Olá, contador, tudo bem? Eu queria fazer esse vídeo para a gente ter uma reflexão do que está acontecendo no mercado contábil. Recentemente, a gente ouviu uma notícia do Conta Azul que recebeu um novo aporte de 100 milhões de reais. Cara, eu queria dar os parabéns à equipe do Conta Azul, né? Parabéns, porque não é fácil você receber um aporte dessa natureza. Mas e você, contador? Como é que está o seu escritório? A gente finalizou março agora, a gente finalizou o primeiro trimestre. Como é que foram as suas vendas? Como é que foram as suas metas? Você conseguiu atingir as suas metas? Você está sentindo o impacto nas suas vendas, o impacto na valorização do seu serviço, nos honorários que você está cobrando? Isso também muito em função das contabilidades online, que de certa forma jogaram os honorários de contabilidade lá para baixo. Por mais que falam, ah, mas eles não fazem contabilidade, a gente tem outro jeito de combater as contabilidades online e tal, mas eu tenho uma opinião totalmente diferente sobre isso, com estudos que eu venho fazendo há quatro anos. E, estrategicamente, a gente tem que ter um posicionamento. Então, o seu escritório vai precisar de um posicionamento. Para onde você quer ir, para onde você quer tracionar o seu escritório, como que você quer crescer, está faltando o quê? Está faltando tempo, está faltando dinheiro, está faltando estratégia, planejamento. O que é que está faltando? Será que não está na hora de você parar um pouquinho, seja um, dois dias, para fazer uma reflexão? Falar assim, porra, o que está faltando para o meu escritório? O que eu preciso para começar a tracionar, para começar a crescer? Cara, difícil é para todo mundo. Não pensa que é fácil para essas empresas que receberam aportes milionários de capital? Cara, é difícil para todo mundo. Elas têm a mesma dificuldade. Talvez elas tenham mais dinheiro. Com dinheiro você tem, você pode fazer anúncio. Com dinheiro você pode contratar mais gente para o seu time. Com dinheiro você contrata melhores sistemas, melhores plataformas, melhores servidores. Óbvio, óbvio que eu sei disso. Mas a gente precisa usar o quê? A inteligência, certo? Eu acho que a gente precisa usar a estratégia para combater esse tipo de concorrência. Então eu queria só que você refletisse para onde você quer que caminhe o seu escritório. Como é que eu vou fazer para o meu escritório realmente tracionar, para bater as metas, para eu valorizar o meu serviço, para eu aumentar os meus honorários, para eu criar novos produtos, para eu melhorar o marketing do meu escritório, para eu melhorar o meu posicionamento. E para isso a gente está fazendo um super evento aqui, para a gente discutir essas ideias, essas tendências, falar com gente que está crescendo, gente que está tracionando, gente que quer crescer, falar um pouquinho sobre a dinâmica do mercado, do cenário de contabilidade hoje. Então eu acho que você tem que ir atrás do seu sucesso. Não é esperar por ninguém, é você que tem que ir atrás do seu sucesso. A gente corre atrás do nosso sucesso. Então essa dica aí eu queria deixar para você que está me assistindo aí, que quer crescer, que quer valorizar o seu escritório contábil, que quer trazer mais clientes para o seu escritório contábil, vem com a gente, vem trocar ideia com uma galera que está mandando muito bem, que conhece muito de marketing digital, de valorização do contador, de gestão, de liderança, de contabilidade consultiva, de vendas de serviços contábeis. Eu acho que é isso. Isso é parte do seu planejamento. Talvez seja esse dia que você precisa para pensar e renovar a estratégia do seu escritório e caminhar. A gente ainda está no começo de 2018, mas lembra do que eu falei no início do vídeo? Março já foi. O primeiro trimestre já foi. Aqui a gente faz uma análise por trimestre. O primeiro trimestre já foi. E você? Foi bom para você o primeiro trimestre? Ou você vai esperar chegar dezembro para falar em 2019 eu vou melhorar, em 2019 eu vou mudar? Será que não é deixar? Será que não é postergar isso daí para frente? Será que não é tirar a desculpa do imposto de renda? Em abril é o imposto de renda, em fevereiro foi o carnaval, em janeiro eram as férias. Será que você não tem que parar de dar desculpas para você mesmo? Para você tracionar o seu negócio? Para você chegar onde você quer? Então vamos lá, contador. Pensa estrategicamente, faz um planejamento para o seu escritório para você começar a crescer, valorizar os seus serviços, criar novos produtos. Cara, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei em que rede que vai sair. Se vai sair no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, enfim. Mas se você gostou, deixe seu comentário onde estiver aí e vamos juntos. Se precisar de mim, pode entrar em contato com a gente aqui no Abertura Simples, pode entrar em contato através das nossas redes sociais. Cara, eu estou aberto para bater um papo com você. Pode ligar aqui para mim, a gente agenda um horário para a gente falar um pouco sobre a transformação do seu escritório de contabilidade. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo aí, valeu? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.